Bora, bora! Tá, mano! Tá, caralho! Cara, os caras que sou superando não sabiam, cara! É, os caras que vão botar panela? Boca pipoca! É isso! É isso! É isso! Na minha mão tem um copo que muda de câncer É porque a TV não mostra, né? Minha mente obscura Bagar na madruga No mesmo instante Puxa pro moço e cabura Acelero minha naves câncer Na minha mão tem um câncer É porque a TV não mostra, né? Calma aí, segura aí, rapidão, cara! Fala, balers! Firmeza? Tamo colando aqui na mega loja da NBA Store Pra acompanhar aquele rachão pesado Da Summer Racha Que convidou a Insane Game Pra acompanhar esse movimento aí, certo? Vamos colar lá, ver qual é que vai ser do racha Vai ser irado, bora! Já tá rolando aí, rapa! Aquele rachão pesado Já tá rolando aí, rapa! Aquele rachão pesado Aqui já tá no comentário Aqui já tá no comentário Fala pra ele, pai E aí, pai? Não deixa de seguir Insane também, não É nóis, caralho! Que jeito! Já tá suadão, hein, mano Jogou duas Já? Aí sim, hein! Vai pra cá! E aí, Fred? Firmeza? E aí EPC agora vai quebrar Os cross-overs falam por mim Fernando Hugo aqui na casa E aí, Fernando? Summer, Summer É isso aí, pai! Aí rapaz já correu aí, ó! Olha aí, ó! Cabra pesado, pai! Chegando, hein? Vai ao lado! Vamos aqui com o Loki, o idealizador aí do Summer Racha. Fala pra nós aí, pai! Como é que as regras aqui da quadra aqui, e aí? O jogo é dez minutos, vai às sete, de três vale dois, e de dois vale um ponto normal. Beleza! Esse é o jogo de promessa! É isso, quer que eu botar panela? Agora é, né? Boa pipoca! Vai, vai! É uma foda! Vamos ver o seu partilho! Viva! 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 A gente é lido também! Viva! Uuuu! Uuuu! O que é isso? Tem bala para trocar pai O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso?